Cidade Sorriso, Valor Luzino, Alçáurio, me dá imagem lá de Sousa, mas não é da cidade, é de uma loja de aparelhos telefônicos, aparelhos celulares que foi assaltada na tarde de ontem, no centro, no miolo, no meinho da cidade de Sousa. Olha aí, circuito de câmera registrou, flagrou a ação nas imagens, dois elementos, chegaram no local, renderam todo mundo, anunciaram o assalto, perdeu, perdeu. Aí, ó, dois elementos, renderam clientes e funcionários, você tá vendo nas imagens aí, os bandidos ainda ordenaram, porque eles chegam, dão ordem, né? Ordenaram que todo mundo deitasse no chão, tá? E levaram os celulares que estavam na loja, até de celular de cliente, parece, né? Eles conseguiram fugir em uma motocicleta, a polícia fez buscas e, adivinha, não localizou nenhum suspeito ainda. Cidade de Sousa, boquinha da, finalzinho da tarde, vamos sair de Sousa, me dá a imagem lá de Patos, olha, tá desonerando o assalto.